Não conseguimos obter nenhum detalhe deste avistamento registrado em fotos. Não conseguimos obter nenhum detalhe deste avistamento. 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 Não conseguimos obter nenhum detalhe. Não conseguimos obter nenhum detalhe. Primeiro objeto notado vindo de nordeste, enquanto eu estava entrando por um portão no meu carro. O objeto parou quase acima de mim. Parecia ter cerca de 1500 a 2000 pés de altura e era uma forma de disco. Quando parou e pairou, começou a mudar de forma e a cor para um objeto metálico muito brilhante. Pareceu-me algo, estava errado com ele e estava prestes a cair. Eu então passei pelo portão. Peguei meu celular e comecei a gravar o objeto. Ele se moveu para leste e caiu em elevação, em forma de L. Quando se moveu, recuperou sua forma de disco plano. Quando parou, mudou mais uma vez em formas e estava girando irracionalmente. Se moveu três vezes para isso, tem três vídeos. Estacionei o carro para sair e dar uma melhor filmagem do objeto. Mas quando olhei para cima, ouvi-se esticar em um objeto de lápis fino e decolar para o mar na direção leste. O que é que é que foi? I wish I would zoom in. Hang on a minute. Alright. I can't. There is a bird. What the fuck is that? I can't zoom in. I won't zoom in. Look at that. What the fuck? It's in between the two trees, Will. There's a man. There. Probably better zoom in while it's like that. What the fuck is going on, can't you?